Em continuidade ao terceiro Seminário Internacional de Direito e Administração Pública, iniciamos neste momento o nosso segundo painel. Ele recebe o título Administração Pública e Federação. Lembrando que o nosso Seminário de Direito Administrativo e Administração Pública tem o patrocínio do SIN de Receita, Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, da Light, Companhia de Energia Elétrica, da CETIP, Sociedade Anônima Mercados Organizados, do Banco do Brasil, do Centro de Pesquisas Peter Heberlitz e da Livraria Jurídica do IDP. Para presidir e moderar este nosso segundo painel deste dia, tenho o prazer de convidar o professor Fernando Rezende. Como painelista, convido Sua Excelência o Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente do Pesquisa. Convidamos agora o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto. E também como painelista, convidamos o doutor Fábio Medina Osório. Com a palavra para a abertura deste painel de Administração Pública e Federação, professor Fernando Rezende. Eu queria agradecer o convite que foi feito pelo ministro Gilmar Mendes, que está aqui nesta mesa, cumprimentar todos os colegas aqui da mesa, o ministro presidente do Pesquisa, o ministro presidente do Pesquisa, o doutor Fábio Medina e todos os que aqui comparecem para ouvir a este debate. Na verdade, este debate praticamente dá sequência a uma importante discussão que tivemos aqui hoje pela manhã, na qual ouvimos várias exposições e vários comentários sobre dificuldades que o Brasil enfrenta para resolver as suas eficiências de infraestrutura. A questão não só da carência de recursos para investimentos, mas também dos aspectos que envolvem a questão da gestão dos investimentos. e ficou muito claro neste debate que um dos aspectos também importantes na gestão, cada vez mais importante, aliás, o que ele trazia um avanço no processo de descentralização e responsabilidade, mas não necessariamente para estados e municípios. Então, quando falamos em gestão pública, não podemos deixar de falar em federação. Quase toda a gestão daquilo que diz respeito à prestação de serviços da sociedade, a gestão da saúde, a gestão da educação, a gestão da segurança, da infraestrutura urbana, boa parte da infraestrutura de transporte, está sob a responsabilidade dos governos estaduais, e dos governos municipais. Então, essa questão da necessidade de nós reforçarmos os mecanismos de cooperação intergovernamental na federação brasileira, eu acho que é uma questão que merece, não só detalhados estudos da parte das pessoas que aqui estão desenvolvendo o seu gestado, o seu corporado, mas também de todas as pessoas na administração pública, em todos os direitos da federação, têm responsabilidade por essa questão. Nós temos aqui a oportunidade de contato com três pessoas, que certamente não só têm larga experiência teórica, mas também uma importante vivência prática na administração e na política nacional, e tenho certeza que nós vamos nos beneficiar muitíssimo pela liberdade aqui hoje pela tarde. E aqui vamos ouvir, em primeiro lugar, e que a sua excelência, o ministro, realmente do Tribunal de Comunidade da União, faça a sua disposição. Boa tarde, uma satisfação de estar aqui, especialmente de uma companhia do professor Bernardo Lezende, do ACM Neto, que é assim que ficou conhecido, não? Foi meu colega, um brilhante parlamentar, chegou muito jovem, teve um destaque muito rápido na Câmara dos Deputados, e eu tive o privilégio também de estar com ele no período do parlamentar, o doutor Fábio Medina Osório. Eu queria fazer um comento especial ao ministro Gilmar, pela organização, pela iniciativa desse debate, que eu considero isso extremamente, para o país, importante, no sentido de nós consolidarmos a melhoria da administração pública brasileira, e especialmente, falei em inovações, é muito importante, eu vou procurar mostrar um pouco isso, o ministro Gilmar, das carências que nós temos em relação à questão da pesquisa do João Neto, e a questão da cooperação. Nós somos todos brasileiros, temos que trabalhar pelo Brasil. Eu fiquei sabendo que hoje de manhã, o controle aqui não foi muito bem elogiado, mas, sem dúvida ser pesada, nos eslandiáticos, eu queria ficar preocupado, eu só queria ficar preocupado, e nós temos que fazer o papel mais de frear alguns exageros que existem no país. Portanto, eu vejo as críticas positivas, aceitamos, e estamos lá, exatamente para, em nome da sociedade, e eu vou mostrar isso na minha exposição, é tentar que os recursos públicos sejam bem aplicados pela nação brasileira, e é isso que eu vou buscar nessa palestra, buscar mostrar para vocês, tentar mostrar para vocês da falta de eficiência do Estado brasileiro, não somente em nível federal, quero que vocês, claro que nós fiscalizamos mais federal, mas, há pouco tempo atrás, eu estive visitando o prefeito da SEMINECO, lá em Brasília, aliás, lá em Salvador, e fiquei impressionado com os números que ele me trouxe, e com certeza ele vai colocar aqui, e que temos problemas em todas as esferas, em relação à administração pública brasileira. E com certeza, esse é um dos grandes gargalos, obrigado Gilmar, sei que está, tem sessão agora, mas meus cumprimentos pela iniciativa. Vou tentar, nesse sumário, mostrar o papel e desafios para o desenvolvimento do Brasil, a governança pública e a inovação do TCU, especialização e foco na questão da melhoria da governança pública, parceria do TCU e o OCDE em governança pública, e vou fazer uma conclusão. O primeiro slide que eu vou mostrar para vocês é sobre o orçamento federal brasileiro, que equivale a 50% do PIB, vocês estão vendo aí, 4,4 bilhões é o nosso PIB. Mas fica claro e evidente de que nós temos uma parte do previsto no orçamento e conseguimos executar parte desses recursos, que é 1,9 bilhão, em relação aos recursos que nós temos. Portanto, quase 50% do PIB brasileiro nós gastamos com o governo federal. Então tem que ser bem gasto. Agora eu vou mostrar como é que se desdobra esse gasto para que vocês tenham conhecimento de como é que funcionam as despesas do Brasil. 52% está na questão das despesas que têm comprometimento, que é o financiamento de R$ 620 bilhões, que é a dívida interna nossa, diminuiu de forma considerável a dívida externa, mas aumentou consideravelmente a dívida interna. Transferência para os municípios, estados, R$ 173 bilhões, o serviço da dívida R$ 135 bilhões, que vocês podem ver no outro quadro, que é uma pizza, que dá para mostrar como nós estamos com a situação complicada em relação à previdência social. 43% do que sobra, do que sobra do outro lado, que é R$ 933 bilhões, que realmente sobra dos recursos que nós temos para o orçamento. 43%. Ontem recebi o ministro Garibaldi e me disse, olha, situação está cada vez pior, nós estamos mais de 100 e... próximo de R$ 109 bilhões de déficit da previdência a longo mês. R$ 109 bilhões. A parte pública, R$ 57 bilhões por ano de déficit da previdência, representando os funcionários públicos do nosso país. E a parte privada, R$ 42 bilhões, representando 30 milhões de brasileiros que recebem a previdência. Então, próximo de 110 bilhões déficit da previdência a longo. Então, aí está 43% que corresponde a isto e mais 10% para energia, educação 8% e saúde 8%. Então, os números mostram a situação nossa. O governo, portanto, é responsável pela metade do PIB, praticamente, e gasta isso diretamente. E o que sobra ainda para a população que não tem intervenção do governo? Praticamente pouca coisa. porque o governo interfere na questão da infraestrutura, telecom, produção mineral, energia elétrica, petróleo e gás, transporte terrestre, aéreo, sistema financeiro, saúde e vigilância sanitária. Portanto, se não tiver uma boa governança, o país não vai bem. Dependemos fundamentalmente do governo. Para vocês terem uma admissão macro do Brasil. Por isso que eu vou enfatizar a questão da governança na minha exposição no longo do ano. Aí está um quadro que mostra os desafios para se promover o desenvolvimento do Brasil. Conseguimos grandes avanços, mas a parlamentar foi uma luta para aprovar a lei da responsabilidade fiscal. Tivemos uma oposição muito forte na época. Conseguimos a estabilidade monetária que foi o grande avanço que o Brasil teve nesse período de estabilidade. Foi difícil fazer a transição, negociar as dívidas dos empresários, negociar as dívidas dos agricultores. Eu participei desse processo, entrei o movimento, articulei, fundei a frente que negociou a lei do simples. Começamos com 600 mil empresas, hoje nós temos 7 milhões de empresas do simples, com uma grande conquista, mas graças à estabilidade. Se nós não tivéssemos tido a estabilidade e não tivéssemos feito alguns avanços, o Brasil não seria o que é hoje. O plano real foi um grande visor de águas para a nação brasileira. E os últimos governos tiveram consciência disso e mantiveram e estão mantendo. Você fala um pouco em aumento de inflação, mas nós temos que procuraram ter essa estabilidade da nação brasileira. Então, o grande cargado nosso continua a educação. Os números são bastante significativos do drama que vivemos na educação brasileira. Eu vou mostrar esses números para os senhores mais à frente, que é importante que a gente possa priorizar a educação. Mas, antes disso, eu quero mostrar a questão da responsabilidade fiscal e da estabilidade, mostrando esses indicadores que estabelecem relação à inflação. Portanto, é necessário que haja um crescimento sustentado no país. Como condição para isso, nós temos que manter a estabilidade monetária da nação brasileira. A governança da dívida é fundamental para a estabilidade. Claro, se nós compararmos os países que estão na Europa com dificuldades, a crise europeia todos passam de 100% do PIB de gastos. Nós, o governo central, está respondendo em torno de 20% a 25%. se juntarmos os governos estaduais, passa de 35%. Mas, muito aquém da Irlanda que está com 108% do PIB. Portanto, a Portugal também nessa faixa Itália 120% e a Grécia 180%. Portanto, a situação nossa, comparada com os países que estão em crise, é muito inferior. Mas, temos que ter um controle. Nós temos que ter um controle para poder manter a nação de certa forma estável. Educação, que eu disse que mostraria alguns números e aí está a necessidade de priorizar a educação e mais à frente nós vamos mostrar porque o Tribunal está mudando o foco e trabalhando mais na questão de fazer auditorias coordenadas. Mas, eu mostro um dado para vocês poderem fazer uma comparação para vocês poderem sentir qual é as dificuldades de governança no Brasil. Vejam só, o Brasil gastando 5,7% do PIB e na posição 53% em relação à educação, enquanto que Portugal gasta praticamente a mesma coisa, está na posição 27%. Estados Unidos 7,3% gasta um pouco mais, mas está na posição 17%. E a Finlândia que gasta praticamente um pouco mais que nós na posição terceira em nível internacional. Então, esses números mostram a questão da educação. Espero que o meu assessor esteja acompanhando aí os slides. Eu estou com a palestra toda na minha cabeça, tem aqui uma orientação, acho que está mostrando, não estou olhando para os slides, mas aí estão os dados que também eu já tenho na cabeça e esses dados aí são impactantes. Olhem só esses dados. O Brasil tem em torno de 51 milhões de estudantes no ensino básico, 51 de nós é de estudantes no ensino básico. Em torno de 8,3% chegam ao ensino médio e desses apenas 3,3% em ensino o primeiro ano e apenas 1,3% termina 1,8% 1,8% que não é nos números terminam o curso. Portanto, aí está um dos grandes cargados do Brasil. Na região nordeste apenas 36% estão terminando o segundo grau o ensino médico e na região sudeste que é a região mais rica nossa em torno de 50% terminam o ensino médico com idade até 19 anos. Então, esse é um grande cargal no Brasil. Estão aí os números para vocês acompanhar. Desafios pagos no método. Como é que está a questão da pesquisa? Quando eu fui parlamentar lá no Rio Grande do Sul lá, eu estava iniciando na política mas eu tinha feito um mestrado na Suíça e inconsciente porque nós tínhamos que investir em pesquisa. Daí propus para o Rio Grande do Sul lá, constituir 3% para pesquisa. Consegui aprovar 1,5%. Eu sei que 1,5% hoje não está muito bem utilizado. Mas o Brasil tinha que estar na faixa de 4, 5%. Nós estamos como os países ouvidos todos investem 3,4% do PIB. Nós estamos vestindo muito menos que isso. Vocês estão vendo o número aí? Em torno de 1,2%, não é isso? Portanto, muito aquém dos países ouvidos. Vocês podem ver os países ouvidos. Suécia, Finlândia, próximo a ele quase 5%, em pesquisa. Porque quem não dominar o conhecimento hoje, não tem capacidade. Não adianta nós ter ouro, petróleo, descobrir gás e se não temos capacidade de usar uma boa tecnologia. Aliás, em relação ao petróleo eu nem vou fazer as críticas porque a gente sabe de cada coisa que não vale a pena você querer desconstruir. Vamos tentar ver se a gente ajuda a Petrobras se ver aqui e melhorar a sua administração. Me parece que agora está no bom caminho. A Graça Fossa está fazendo um bom trabalho e que nós possamos usar essa riqueza de forma positiva para o Brasil. Mas o cargalo do Brasil é falta de investimento em pesquisa, em conhecimento. Até no setor público e no setor privado. O próximo slide deve mostrar isso. Maior participação privada nos países envolvidos. É necessário que os empresários que eu sei que hoje não é praticado e isso faz parte do jogo democrático e nós queremos cada vez aperfeiçoar mas não queremos ser elogiados muito pelos empresários porque aí não estamos cumprindo o nosso patamar. Portanto, é necessário que os empresários também investam mais em pesquisa no Brasil. Esse slide vocês vão ver que o Brasil está investindo 4,5 em relação a empresas 45 enquanto o governo investe o restante. E vocês poderão ver que o Japão 75,3 investimento por parte dos empresários. eu morei no Japão no período e fiquei impressionado porque eles domina a robótica hoje e depois do Japão vem a Alemanha em segundo lugar e depois dos Estados Unidos. Isso faz uma diferença quando temos conhecimento e tecnologia. Então, a infraestrutura é outro grande gagalo. Mais à frente eu vou mostrar alguns problemas que temos em relação ao DINIT e vocês poderão ter condições de avaliar e fazer uma comparação com o que foi dito hoje pela manhã de onde estão os gagalos no Brasil. A questão da matriz de transporte está desbalanceada e eu vou mostrar com os demais países como está grande o gagalo nosso especialmente porque temos uma ênfase no setor rodoviário em torno de 58% ferroviário 25% aquaviário muito pequeno na maioria dos países tem em torno de 10% 11% nós apenas com 4% quem conhece a região aqui de Tocantins sabe muito bem foi feita a inclusa de Tucumim que estava parada no livro há muito tempo conseguimos liberar eu fui relator comprei um abrigo mas conseguimos liberar eu gostaria que fosse ligado ao rio Tocantins que fosse feito a inclusa de estrela de lajar aí daria para fazer 2.500 km para transportar soja com baixo custo saindo lá no Amazonas mas até agora terminamos no Cureiro foi feito o resto e não está dando prioridade para isso e estamos com grandes problemas nas nossas depresas estamos fazendo as depresas as barragens de várias quase não estamos fazendo as inclusas sendo que hidrovias é um custo muito menor e sem atacar de forma mais contundente a questão das rodovias que causam um impacto ambiental muito maior e aí isso aí está dizendo que eu tenho que apressar porque já estou falando demais mas vou mostrar rapidamente o cenário internacional para vocês verem os números do transporte fazer as comparações e ver que o Brasil está muito aquém dos padrões internacionais em relação no transporte e claro que o governo quer melhorar isso temos que elogiar o aspecto positivo aí está o próximo slide mostra as projeções contidas para o PPA 2012-2015 os investimentos no Ministério de Transportes vocês podem ver que o SIDA tinha um investimento muito maior lá atrás depois se aumentou e depois caiu e depois se aumentou um pouco mas eu vou mostrar para vocês um slide que mostra muito bem a questão das dificuldades de governança no Brasil inclusão social e regional continua acontecendo aqui deve ter brasileiros de todos os pontos do país sabem que há um crescimento muito grande na região centro-oeste mas a região nordeste e em relação a região sub-sudeste não estão diminuindo as diferenças há um crescimento maior no país mas com desigualdades regionais bastante impactantes portanto tem esse próximo slide que está sendo mostrado já passou ele? pô você está na frente minha aí industrialização do gasto público racionalização do gasto público é fundamental que aconteça para que a gente possa gastar bem o dinheiro e aí que eu vou mostrar para vocês a questão da racionalização do gasto público já está no próximo eu vou começar eu fico falando aqui estou perdido em relação veja só o que sobra apenas 164 daqueles 933 bilhões para investimento é muito pouco gastando 90% com funcionalismo público e os investimentos são muito baixos portanto esse total representa 3,8% do PIB de investimentos está muito baixo os investimentos do Brasil agora para mostrar o grande gargalo o próximo slide vai dar uma demonstração da grande dificuldade e eu repito não estou falando somente do governo federal que existe nos governos estaduais municipais e o ACM vai demonstrar isso com certeza porque ele assumiu uma prefeitura muito difícil de administrar portanto aí estamos gargados vejam só transporte o que está lançado para o ano que é aprovado só consegue aplicar 33% no mesmo ano por falta de governança agora vamos para um mais radical na área agrária apenas 4% do que está lançado no ano se aplica na área de urbanismo que é um área importante apenas 9% na área da segurança pública apenas 27% esses números são impactantes para qualquer brasileiro você tem o dinheiro que não consegue gastar por não ter algum governança aliás só o ministério consegue passar 50% do que o ministério da defesa gasta 52% qual é o problema? Governança desafios para o desenvolvimento do Brasil portanto permeia a questão da melhoria da governança esses dados que eu acabei de mostrar mostram que nós precisamos melhorar a governança no Brasil mas o que é governança? governança significa você trabalhar para dar uma avança melhor para o político para o principal e o agente político que eu sou e todos que tem cada produção agente político tem informações priorizadas mas não podem deixar de atender o principal que é a população brasileira então aí que é o conflito de interesses entre o agente político que não tem uma visão coletiva do principal que é a população brasileira então o problema de agência é esse que eu já vou para frente e definir governança pública para vocês está relacionado ao objetivo de criar na administração pública um ambiente seguro e favorável para a formulação e implementação e avaliação de políticas públicas e administrativas da sociedade que é o principal então aí está a definição de governança que nós precisamos conscientizar cada gestor público do país e o planejamento estratégico do nosso tribunal visa melhorar aperfeiçoar conforme a Constituição da Comandos para o Tribunal de Contas da União aperfeiçoar a administração pública brasileira e com esse aprimoramento nós temos noções de influenciar o desenvolvimento do país de forma mais contundente para a sociedade do mundo todo portanto indo em frente induzir a governança traz resultados positivos para a nação e nesse aspecto que eu passo a falar um pouco agora da indústria pesada que hoje não falou simpaticamente do 3.9 de posição então vejam só os números de governança do DENIT segundo o sistema de acompanhamento de contratos o DENIT possui 1.153 contratos vejam só que nós garantizamos muito pouco aliás para vocês ter uma dimensão das obras no Brasil o PAC são 3.700 obras o tribunal não consegue fiscalizar tudo isso é impossível mas daquilo que a gente fiscaliza é contra irregularidades mas vejam o total dos contratos que nós fiscalizamos 0,6% e 4% dos contratos que estão paralisados não por culpa do tribunal o tribunal só fiscalizou 0,6% então é muito pequeno para recebermos 20 o que recebemos às vezes o sobrepreço está muito alto eu já aviatei obras com sobrepreço de algumas obras importantes no país e sobrepreço de 300 mil dólares então algumas plataformas na Petrobras sobrepreço de 600 mil dólares bem ninguém vai gostar que a gente faça isso mas é o nosso papel se nós fôssemos elogiados aqui não seria bom para o Brasil então nós temos que continuar mas nós trabalhamos mas também temos que ouvir e tentar aperfeiçoar cada vez mais o contorno significa que nós não tenhamos que evoluir então a governança do TCU em relação ao limite procuramos fazer uma difumia do limite para ajudar os nossos técnicos atuaram de forma proativa e descobrimos uma certa número de eventos vou citar uma só para vocês porque eu trabalhei muito vocês se lembram daquele tapa ao braco que funciona no Brasil eu andei em 17 estados do Brasil e eu baixo de as estradas não tinha política de manutenção não tinha política de manutenção das estradas no Brasil se faz a estrada não faz sabe outra coisa que os paulistas não saibam quantas balanças nós temos no Brasil temos 55 mil quilômetros de rodovias se chegar a 50 balanças não tem 50 balanças ainda acho que implementadas a proposta era fazer 250 então o que acontece você faz uma estrada não tem controle de peso seis meses depois os bilhões foram gastos acabaram aí o TCU vai lá fiscalizando nós estamos agora fiscalizando a qualidade da estrada tem estradas que estão terminando e a qualidade não é aquilo que está acertado no contrato e infelizmente o limite não tem capacidade de identificar de aquilo que foi contratado se está sendo entregue para a sociedade ou não está sendo entregue para a sociedade apenas 250 balanças quando for aprovado isso não está aprovado ainda não está implementado então é gastar dinheiro vamos em frente agora para a juventude que está aqui que gosta de TI vamos mostrar como é que está o Brasil em TI olha só os dados que vocês vão ver TI de governança indicadores para eles saberem como é que está acontecendo outras coisas no país apenas 5% de TI aprimorado em 2010 57% em nível inicial e nível intermediário em torno de 38 não é? 38 eu estou na cabeça quando confio muito então olha a gente aqui porque são tantos números mas depois que nós começamos a monitorar melhorou de relação para 16% então o TCU manda para a aula da administração os dirigentes principais respondem baseado em pesquisas internacionais de padrões de auditorias e estamos fazendo esse ano vamos apresentar isso para a sociedade sobre o pessoal quantos funcionários nós temos no Brasil 5 milhões e meio nos municípios 3 milhões e meio nos estados 2 milhões na União 11 milhões tem política de pessoal no Brasil estabelecendo metas cobrança se alguém passa num concurso ele recebe orientação de forma permanente ele é ele é reciclado para melhorar e para evoluir ele recebe curso de motivação nós queremos também sobre isso então estamos fazendo vamos apresentar para a sociedade esse trabalho e vamos fazer sobre segurança também no país aí um quadro próximo que fala sobre questão da agência pública a necessidade de nós estabelecermos esse esse tipo de análise e foi baseado nesse tipo de análise que eu acabei de falar no Júlio NTI e sobre o pessoal e sobre segurança nós estamos fazendo para todo o Brasil isso aí que está liderança estratégia e plano houve o cidadão houve a sociedade busca as pessoas estabelece processo para dar resultado para a sociedade ou seja e aí tem que ter treinamento de pessoal tem que ter gente que não tem tempo de fazer isso então é isso que nós procuramos fazer então a responsabilidade dos órgãos governantes é normatizada e fiscalizada tem órgãos governantes tem a CGU tem a dentro do Conselho Nacional de Transportes tem o próprio CDJ o Conselho Nacional da Justiça enfim tem várias instituições o próximo mostra bem rapidamente que vocês vão ver esse quadro o TCU faz as ações de controle da administração pública federal vê a situação de governança e a partir daí estabelece recomendações que é a flecha de cima estabelece a partir daí as boas práticas e das boas práticas se estabelece normatizações orientações e se dá as fiscalizações daí vamos para o número 6 aí se estabelecem os critérios da auditoria vamos para o número 7 que é a administração pública vê que existem dificuldades mais e melhores serviços e aí vem a sociedade ratifica a legitimidade então esse é um quadro que mostra como é que nós aturamos por isso nós estamos vendo que permanentemente é o ano que existe governança e é o ano que não existe governança no Brasil e por isso que na minha entrevistão agora esse ano a gente resolveu enfatizar o fundamental vocês viram a pesquisa da aliás uma entrevista que eu amei ganhou há poucos dias na veja dizendo que ela pegou jovens alunos formados e gostou que tem mais perfil de liderança e voltou a lecionar durante dois anos os resultados estão sendo muito diferenciados porque aquele jovem tem capacidade de liderança e nós fizemos uma pesquisa sobre isso no Brasil quando se tem uma liderança a coisa funciona bem quando se tem liderança o que acontece aí estamos nos mostrando mais liderança mais processo ou seja o produto entregue melhor para a sociedade menos liderança menos processo e aí esse quadro mostra das pesquisas que nós fizemos através do Tribunal de Impostos da União para mostrar que quando existe mais liderança e agora o acervo vai ser testado se é um avô de liderança ou não tem um anemia para montar a casa em hora e depois vai ter que entregar um bom trabalho é um grande teste mas é jovem dinâmico vai trabalhar de tempo integral para que isso aconteça lá na nossa terra salvadora então como fazer para chegar a isso o que nós temos que fazer qual foi o mote do Tribunal e a grande avanço que o Tribunal está fazendo considerando Fernando exatamente os avanços dos ministros anteriores que me antecederam do corpo técnico nosso que é excelente que eu quero aqui defender o nosso corpo técnico que hoje foi criticado nós todos somos concursados até eu passei em contesto disputei com quatro aliás minha vida toda foi eleição acho que 12 eleições para chegar a ter ministro do TCU para aqueles que não sabem os ministros do TCU disputam a eleição com voto secreto eu escutei com quatro sendo candidato independente não indicado pelo governo e quem não é do governo é muito mais difícil para ser eleito eu consegui ser eleito sem ser candidato do governo e meu partido com apenas 40 deputados os outros dois partidos que disputavam com 90 deputados então eu já saí perdendo com 50 não consegui ganhar com 80 votos e fui eleito então tem que fazer um pouco do meu marketing aqui que a gente também às vezes é maneado e o pessoal não sabe o sacrifício que você teve para chegar até onde chegamos então dividimos a evolução do tribunal para poder ter uma visão macro do Brasil em quatro áreas esta é um mote para a gente poder descentralizar o tribunal área social serviços essenciais do estado infraestrutura desenvolvimento nacional então dividimos o Brasil em quatro áreas temáticas e serviços essenciais do estado então nós temos secretarias hoje especializadas que sabem tudo que está sendo gasto na defesa nacional até que nós estamos gastando no sublimarismo há mais de 15, 20 anos e o sublimarismo não sai a gente sabe tudo o que está acontecendo se vocês pegarem os nossos techs sabem tudo o que acontece na defesa nacional muito abotando dinheiro em cada área que é um setor bem organizado na defesa nacional não estou criticando mas tem gargados também administração do estado pessoal TI que eu acabei de mostrar uma auditoria TI aquisições de logísticas que é um grande cargalo hoje para quem vive aqui em Brasília esse dia eu fui visitar o presidente do STJ para apresentar esse projeto para nós melhorar também a governança no judiciário e também no Jardim Barboas ele me disse olha eu fiquei sem segurança aqui porque há muitas empresas se capacitam e depois não pagam a segurança esse é um grande cargalo que estamos tendo da terceirização temos que avaliar melhor isso então hoje nós temos uma secretaria especializada que eu só trato disso no tribunal de Ponte Estão temática da área social educação esporte saúde e a questão da previdência que eu já falei temática do desenvolvimento nacional temática de infraestrutura onde está a nossa boa parte de de força de trabalho nós temos um grupo muito forte de engenheiros mas eu estou dizendo que vamos continuar fazendo investigação na questão da área de infraestrutura mas a educação é mais importante e eu vou falar qual é a proposta que temos para o Brasil em relação à educação aí está então a divisão do Brasil com o desenvolvimento para a região Amazônia com o social para a região nordeste coifra onde estão os cargados dos portes que vocês estão sabendo o fiasco que nós passamos agora recentemente queda de contratos 40 dias de espera do navio 30 dias esperando depois que entra na fila 5 dias de burocracia que 5 dias está carregado funcionava parcialmente enquanto que usar o porto dos portos na maior parte do mundo funciona 24 horas já foi mudado isso mas ainda temos cargados muito bem aliás vocês viram discussão do Congresso Nacional essa semana semana passada sobre a questão dos portos esperamos avançar para mudar e eu já estou indo com o encerramento da minha exposição a proposta que fizemos nós somos eleito presidente da BOLACEPS que é uma organização de 30 países da América Latina e do Caribe nós somos eleitos no final do ano passado fazer auditorias coordenadas para conseguir isso tem que arrumar dinheiro para treinar esse pessoal tanto na questão interna nos tribunais de contas dos estados porque os tribunais de contas dos estados são independente do TCU e o TCU independente de todos o que nós fizemos? chamamos 30 tribunais de contas do Brasil fizemos treinamentos para trabalharmos em auditorias coordenadas qual é a primeira auditoria que está sendo feita já está em mandamento? educação ensino médio porque é um dos grandes gargalos do Brasil como já mostrei nos números e estamos fazendo no meio ambiente qual é o grande discurso do Brasil? Rio mais 20 desenvolvimento sustentável vamos visitar este fim de semana passamos lá sexta sábado e domingo em duas florestas no Pará Tapajós e Alunso para ver se existem boas práticas o que nós temos que fazer? e o governo tem que ser muito atencioso eu quero elogiar aqui porque a gente critica mas tem que também elogiar aqui conhecer a ministra Bíblia o pior a ministra a Gleisófim estamos conversando desde o início com elas e elas estão de acordo com trabalhar conosco para melhorar a governança no Brasil estamos fazendo essa auditoria coordenada com apoio do governo para buscar as boas práticas que existem melhorar a questão ambiental melhorar a educação e junto com os tribunais de contas treinamos dois meses e meio os tribunais de contas para fazer auditoria operacional que é para ver desempenho e eficiência eficaz e a partir daí estamos trabalhando então para estabelecermos um resultado para a sociedade que vamos apresentar em outubro desse ano sobre como é que está o retrato da educação no Brasil como é que está a questão da política ambiental no Brasil mas não basta somente fazer isso aqui basta também a gente no Master e o que significa mais importante é buscar os nossos parceiros então eu em janeiro fiz nove reuniões no March de Nova York buscar apoio do Banco Mundial do Banco Interamericano para trabalharmos juntos e buscarmos o apoio internacional para melhorar a questão da educação no Brasil e já acendeu o técnico do Banco Mundial do Banco Interamericano o penúdio que foi recebido lá para a ex-primera milita ministra da Nova Zelândia está dando total apoio para que façamos essas auditorias coordenadas nesses dois setores de educação e meio ambiente o ano que vem faremos sobre saúde e passaremos a fazer a partir do ano que vem grande novidade para a sociedade brasileira indicadores permanente todos os anos para ver como está evoluindo a educação a saúde temas e ver o impacto para a sociedade brasileira e não só sobre obras vamos continuar fazendo sobre obras não significa que nós vamos diminuir a legalidade conformidade se o ato está legal ou não está legal vamos continuar então para estabelecer o projeto que eu encerro sobre a economia em governança nós buscamos tive uma reunião com o ex-primeiro-ministro da Bélgica e acertamos em agosto vamos lançar e conversei com a Miriam e mais uma vez eu quero agradecer a ela porque ela disse que o governo pode participar e deve participar com uma ministra a Gleiciola um grande projeto com a OCBR buscando os países mais envolvidos Alemanha que é a terceira potência Estados Unidos que é a primeira já convidamos para participar e buscar as boas práticas de governança nesses países junto com a França junto com o Chile que é um bom desempenho aqui México e ainda vamos cuidar mais dois que provavelmente seja a Coreia do Sul portanto nós queremos buscar as boas práticas internacionais que existem em governança aplicar e consolidar através do trono da União com a OCDE e implementar no Brasil e aí passaremos a chamar as boas práticas de governança dos melhores governos do Estado brasileiro e também prefeituras para replicar em todas as regiões pegar por regiões para que possamos replicar no governo do Brasil vocês viram a fala das fragilidades nós gastar apenas 27% do que está lançado no ano para a saúde isso é só uma fragilidade imensa então para finalizar professor Fernando que agradeço por ter me dado condições de fazer exposição do Tribunal da Constituição da União que é que é um clima de confiança no Brasil é necessário criar um clima de confiança e de melhoria de governança e de melhorar a administração pública responsável ágil e aberta que a gente possa receber bem do cidadão brasileiro poder ser de um órgão público e para isso nós precisamos de um grande pacto para a melhoria da governança em todas as esferas não falo do governo federal nos estados nos municípios são 5.500 e poucos municípios são 26 estados são 11 milhões de funcionários se não tiver plano estratégico se não tiver metas está se gastando muito a metade do PIB se gasta para o Brasil de 4 bilhões e não tem uma boa eficiência então é necessário um grande pacto para a governança muito obrigado espero ter exposto os números para vocês para que a gente faça uma competição muito obrigado muito obrigado Acho que essa última palavra é aquilo que a gente está precisando de cooperação e gestão numa federação tão complexa e dispara como é a brasileira. A federação brasileira, nos últimos anos, se envolveu num clima de intensos conflitos, de acirramento dos conflitos, que torna muito difícil levar a gente à questão da cooperação. Se nós, inclusive, não discutimos mais profundamente todos os mecanismos fiscais e de outra natureza que tenham atento com isso. O problema da educação, que foi muito bem enfatizado pelo ministro, e o fato de que o Brasil gasta muito de educação, vem lá muito atrás de outros países que gastam tanto quanto menos, precisa ser explorado na perspectiva das despaitades também de capacidade de financiamento entre os Estados e em 25%, que resultam de uma regra constitucional que foi muito bem encosta antes da questão do setor, 25% da vinculação. Mas 25% da vinculação se aplica em cima de uma realidade orçamentária que é absolutamente principal. Se nós olharmos como se distribuiu os orçamentos dos 27 Estados e dos 5.500 milímetros do Brasil, também devem entender como articular a gestão pública num território que é comum do ponto de vista do cidadão, mas que é subdividido em várias instituições político-administrativas, com dificuldade de estabelecer exatamente essa propriedade. Então, vamos ter agora um privilegio de ouvir a palestra do deputado, agora prefeito, Antônio Carlos de Magalhães de Águas. Tinha aqui um resumo do seu currículo feito, mas acho que a sua vida já dispensa essa apresentação. Eu quero o ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União. A única coisa que o ministro Nardes não citou na sua abordagem é que ele tido o prazer de ser eleitor nessa eleição tão difícil que ele disputou para a vaga do terceiro. Quero cumprimentar o doutor Fernando Rezende, moderador dessa mesa, o doutor Fábio Medina, a todos os senhores e senhoras, agradecer ao Instituto Brasiliense de Direito Público pelo convite e dizer que me senti muito instigado quando recebi o telefonema do ministro Gilmar Mendes, exatamente porque aqui hoje temos a oportunidade de discutir um pouco a Federação Brasileira, qual é o papel, sobretudo, dos municípios nessa federação, e associar tudo isso às práticas de governança, com as melhores práticas de governança. Por isso, muito bem, eu dividi a minha exposição em três partes. A primeira delas abordando, sobretudo, esse problema do desequilíbrio da Federação Brasileira hoje. Inquestionavelmente, os municípios, eles são o primo pobre desta família, que envolve a União, os Estados e os municípios. Num segundo momento, eu abordarei os pilares de uma boa governança. Então, quais são os princípios que devem orientar um novo modelo de gestão no Brasil. E, finalmente, encerro trazendo um breve relato sobre a situação de Salvador, exatamente para que a gente possa verificar esses dois pontos iniciais mais teóricos aplicados ao caso prático da terceira maior cidade do Brasil, uma capital com quase 3 milhões de habitantes. A primeira coisa que é fundamental mostrar é que hoje existe uma insuficiência de recursos para financiar os municípios brasileiros. Os municípios brasileiros, eles, lamentavelmente, são os entes federados que dispõem de menor capacidade de gerar receitas tributárias próprias. E aqui eu trago um exemplo de Salvador, uma das principais receitas municipais, dos tributos municipais, é o IPTU. Em Salvador, nós teríamos 1 milhão e 100 mil potenciais pagadores de IPTU, mas, no entanto, apenas 400 mil unidades da nossa cidade efetivamente pagam esse tributo. E o que é mais grave, com o valor venal dos imóveis desatualizado em pelo menos 18 anos. Quando nós observamos, a capacidade de arrecadação dos municípios, ela é inferior ao dos estados e da União, porque também a sonegação e a inadimplência, ela acaba sendo mais expressiva nos municípios que nos estados e na União. Com isso, os municípios, eles acabam tendo uma dependência muito grande das transferências intergovernamentais. E o que é que nós vemos? Existem dois tipos de transferência. As transferências obrigatórias, que são as transferências garantidas pela Constituição Federal, e as transferências voluntárias, que são aquelas transferências que ocorrem por meio das emendas parlamentares, normalmente, ou de projetos que são apresentados pelos municípios ao governo federal. O que é que isso acaba ocasionando? Uma dependência muito grande dos municípios, da transferência voluntária de recursos federais. E aí, há um conteúdo político inegável, e falo como quem passou dez anos na Câmara dos Deputados e viu todo tipo de relação entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, mas, infelizmente, muitos prefeitos do Brasil acabam ficando de pires na mão dependendo dessas transferências voluntárias do governo federal, sobretudo para dar seguimento a projetos na área de infraestrutura ou projetos com maior peso e maior impacto financeiro. Porque o orçamento desses municípios não comporta, em geral, a maioria das cidades brasileiras demonstra baixíssima capacidade de investimentos com recursos próprios, exatamente por esse desequilíbrio que a gente percebe na Federação Brasileira. Além disso, e aí, ministro Nardes, eu não vou aqui assumir a posição jamais que assumiu a indústria pesada, até porque eu sou um defensor do papel do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Municípios, que também fiscalizam os municípios brasileiros. Mas hoje existe um conjunto de exigências burocráticas que dificultam a transferência de recursos para os municípios. E eu vou trazer mais um exemplo de Salvador. Eu recebi uma prefeitura que há dois anos está no calco. O que é o calco? O calco é o cadastro de inadimplentes do poder público. Assumo, em janeiro, e para retirar o município do calco, pelo menos nós vamos precisar de oito ou nove meses. Enquanto isso, o município está impedido de receber recursos do governo federal, ele está impedido de contrair financiamentos, o que evidentemente gera toda uma dificuldade de execução das políticas públicas. Então, é preciso rever o marco legal para que aquelas autoridades públicas, que efetivamente sejam responsáveis por desvio de recursos, por falha na prestação de contas ou pelo descumprimento de qualquer das exigências apresentadas pelos tribunais de contas, elas sejam devidamente punidas. Mas o cidadão não pode pagar esse preço. E eu chamo atenção para, hoje, uma legislação e para normas intergovernamentais muito burocratizadas que dificultam a transferência de recursos no país. No próximo slide, vocês vão poder ver aqui a evolução da carga tributária no Brasil de 1974 a 2010. Vocês podem perceber, e na verdade, essa não é uma informação nova para ninguém, todo mundo sabe, que houve no Brasil, nos últimos anos, um aumento demasiado de carga tributária. E aqui, não há de se responsabilizar este ou aquele governo, essa ou aquela agremiação partidária, porque todos os governos da Constituição de 1988 para cá, independentemente de partido, eles contribuíram para a elevação da carga tributária. No entanto, e já já eu vou mostrar, essa elevação da carga tributária, ela veio acompanhada de um outro movimento muito perverso, que foi o movimento de concentração de receitas com o governo central, com a União. E é claro que isso contribuiu fortemente para que estados e municípios, ao longo dos últimos anos, perdessem capacidade de investimento com recursos próprios. O próximo quadro, eu ilustro apenas para vocês evidenciarem, e são dados de 2011, as desigualdades de arrecadação per capita entre as capitais do Brasil, o que mostra uma disparidade regional com uma grande concentração no Sul e no Sudeste, em detrimento principalmente do Norte e do Nordeste. Vejam, por exemplo, que Salvador, neste dado, ocupa a penúltima posição. Infelizmente, em 2012, Salvador passou a ser a capital brasileira com a menor arrecadação per capita dentre todas elas. Portanto, há um desequilíbrio muito grande entre população e orçamento municipal. Eu tenho uma população de quase 2 milhões e 900 mil habitantes, e o meu orçamento é de cerca de 4 bilhões de reais. Os senhores e senhoras vão poder observar exemplos na grande São Paulo de municípios que têm uma população infinitamente inferior à minha, com um orçamento bruto, que estou falando de valores absolutos, superior ao da cidade de Salvador. Da mesma maneira, existe um desequilíbrio muito grande entre capital e região metropolitana, quando a região metropolitana é produtora. E é o caso de Salvador. A região metropolitana tem indústria automobilística, ela tem indústria petroquímica, e ela tem indústria petrolífera. E o que é que você percebe? Cidades normalmente muito mal administradas, com receitas elevadíssimas, sem capacidade de prestar serviços públicos eficientes, a população sai dessas cidades do entorno da capital, migra para a capital, demanda os serviços da capital, muitas vezes habita na capital, e no entanto as receitas estão distribuídas com a região metropolitana, no que gera um desequilíbrio ainda maior para certas cidades do Brasil. E aí, fazendo uma crítica mais direta sobre essa situação, vocês vão poder ver que 70% de tudo que é arrecadado em tributos hoje está nas mãos do governo central. As transferências de recursos da União e dos Estados acabam sendo a principal fonte de arrecadação dos municípios. 75% da arrecadação, em média, dos municípios com mais de 100 mil habitantes, e no meu caso, por exemplo, 49,2% do orçamento da cidade de Salvador depende fundamentalmente da transferência de recursos da União e dos Estados. Da mesma maneira, se por um lado todo esse aumento de tributos, ele ficou concentrado com o governo federal, e aí eu vou ao próximo quadro para depois voltar a esse. Felizmente aqui os gráficos ficaram apagados. Mas, o que é que esse quadro mostra? 68 bilhões, isso são dados de 2012, 68 bilhões é o total da arrecadação e da distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM. Se nós colocássemos, somados ao FPM, o que o governo federal arrecada com o COFINS e que, portanto, seguisse o mesmo critério de distribuição, nós já teríamos uma base de distribuição de 108 bilhões. Se nós somássemos o PIS-PASEP, nós iríamos para 119 bilhões. E se nós somássemos a CSLL, nós iríamos para uma base de repartição de 133 bilhões de reais. Ora, o que é que a gente percebe? Toda a concentração e aumento de tributos no Brasil, por um artifício usado pelos governos, principalmente pelo governo central, ela aconteceu através das contribuições nos últimos anos. E as contribuições não são compartilhadas com estados e municípios, o que gerou esse desequilíbrio na repartição de receitas. Vejam, portanto, que se CSLL, PIS-PASEP, COFINS fossem somados à base do FPM, a base de repartição seria o dobro do que ela é hoje. E aí, o que é perverso? Todas as desonerações que acontecem no Brasil, todos os incentivos fiscais que acontecem no Brasil, eles incidem principalmente no IPI e no imposto de renda. Dois tributos que são compartilhados com estados e municípios. Então, tudo que há de acréscimo de receita, tudo que há de receita nova no Brasil, fica com o governo federal. e tudo que é feito de desoneração, e aqui eu quero dizer o seguinte, eu não sou contra a desoneração, eu acho que existem setores da economia brasileira que merecem o estímulo do governo federal, mas não dá para fazer bondade com o chapéu alheio. Então, o que é que nós estamos defendendo e a Frente Nacional dos Prefeitos está trabalhando muito em torno disso? que o governo federal com o Congresso Nacional abram imediatamente uma discussão para criar um fundo de compensação às desonerações que são feitas pelo governo federal. Faz a desoneração muito bem. Agora, aquilo que é retirado da base de divisão de estados e municípios, principalmente dos municípios por serem o primo pobre dessa história, o que nós defendemos é que seja compensado através de um fundo e que, portanto, esse fundo transfira os recursos diretamente para o FPM e com isso gere um reequilíbrio. E aí eu queria dizer uma coisa a vocês que é o cerne dessa questão da discussão do Pacto Federativo. Hoje, nós temos um Pacto Federativo ameaçado. A Federação Brasileira hoje, ela está ameaçada exatamente por esse desequilíbrio orçamentário e financeiro entre os entes federados. Eu participei em dez anos na Câmara de duas comissões que discutiram a reforma tributária. E sabe qual foi o desfecho das duas comissões? A gaveta. A gaveta. Foram, na primeira, cerca de 18 meses de trabalho e, na segunda, 10 meses de trabalho. e não deu em nada. Por quê? Quando nós vamos discutir reforma tributária, começa o jogo do estica e puxa. Ninguém quer perder. Ninguém quer abrir mão. E o que a gente percebe? A gente percebe que o centro da discussão está errado. Por quê? E aí, o poder político e, lamentavelmente, o Brasil real é este, porque a Constituição Federal consagra a divisão de poderes, a Constituição Federal consagra a autonomia de cada poder, que devem ser harmônicos, mas são independentes. Agora, na prática, a coisa não acontece assim. E nós sabemos que o legislativo brasileiro, ele acaba tendo um nível de dependência muito grande do executivo. E aí, como, até então, e repito, não é responsabilidade deste ou daquele governo, daquele partido ou do outro. Não. Todos que passaram tiveram a mesma postura. tiveram a mesma postura. O que está faltando, na minha opinião? Uma visão maior para enxergar a federação, para entender que essa discussão do pacto federativo tem que ser pautada pelo mais relevante interesse público. E aí, é claro, é preciso se fazer uma análise do que são as competências de cada ente federado, de qual é a atribuição de cada ente federado e quais são as receitas necessárias para que esse determinado ente federado possa prover a população de maneira qualificada. Por quê? Se por um lado houve essa concentração de recursos com a União e uma perda progressiva da capacidade orçamentária financeira dos municípios, por outro, existem demandas dirigidas aos municípios que são demandas crescentes. A partir da Constituição de 88, as responsabilidades dos municípios são cada vez mais expressivas. Então, veja que todo serviço público essencial, ele hoje é fundamentalmente concentrado nos municípios. Os municípios têm a obrigação constitucional de investir 15% em saúde. E no caso específico de Salvador, nós vamos pelo menos colocar 17% em saúde. E ainda assim, vai ser insuficiente, porque eu tenho um déficit só na saúde pública de 100 milhões de reais. E aqui nós discutimos muito a votação de uma lei complementar que regulamentou a Constituição, que obrigava a União a aplicar os recursos na saúde, e ainda assim, o texto final foi desvirtuado e a União não aplica o que tem que aplicar na saúde. E ficam os municípios, uma parte também dos estados, mas principalmente os municípios com a conta a pagar. A educação, nós somos obrigados a aplicar 25% na educação. E eu quero aqui dizer e concordar com a observação que foi feita pelo professor Fernando, que o problema da educação no Brasil é menos de recursos e mais de gestão. Menos de recursos e mais de gestão. Os recursos existem, os municípios e os estados são obrigados a fazer o seu cumprimento constitucional, muitos municípios não conseguem alcançar o índice de 25%, maqueiam, gastos para alcançar esse índice, mas, mais uma vez, na compensação, existe um fundo de compensação que acaba determinando o repasse do Fundeb, mais uma vez, a União não transfere aquilo que deveria ser transferido, deixando a conta com os municípios. Os municípios em geral acabam tendo, por essa falta de capacidade de investir com recursos próprios, uma deficiência muito grande na área de infraestrutura, então, e aí, as principais cidades brasileiras hoje vivem rodeadas por problemas que são comuns, problemas de mobilidade, o caos no trânsito, a situação crítica da infraestrutura, as soluções para mobilidade, para trânsito, para transporte, para infraestrutura em geral, são soluções caras e que demandam ações de longo prazo. Ora, os municípios hoje não têm capacidade com recursos próprios de prover esse tamanho de demandas. E aí, tem um outro dado que precisa ser observado, que é o gasto com o pessoal. A lei de responsabilidade fiscal, ela impõe um limite de gasto de 54% com o pessoal. E qual é a realidade que a gente vê que é uma realidade muito dispara entre os municípios brasileiros? As pequenas cidades, normalmente, elas são, a prefeitura é a grande empregadora. Na boa parte das cidades pequenas do Brasil, o grande empregador é a prefeitura. Você não tem uma atividade econômica bem estruturada, você não tem uma indústria consistente, você não tem empregabilidade natural. E aí, o grande empregador é a prefeitura. O que é que a gente percebe? Muitas prefeituras batendo ali no teto ou passando do limite previsto pela lei de responsabilidade fiscal. No entanto, essa regra, na prática, ela não pode valer para as grandes capitais. Por quê? As grandes capitais, elas não são as principais empregadoras do município, mas são, fundamentalmente, prestadoras de serviços. E aí, mais uma vez, eu trago o exemplo de Salvador, o prefeito que me antecedeu, que governou a cidade por oito anos, recebeu o município com um gasto de pessoal na casa de 36% do orçamento. Agora, infelizmente, entregou para mim com mais de 46% do orçamento comprometido com o pessoal. E uma capital, ela não pode ter, apesar do limite da lei de responsabilidade fiscal ser muito maior, mas uma capital não pode ter 46% do seu orçamento comprometido com o pessoal. Porque quando você faz a conta do que você tem de déficit previdenciário, quando você faz a conta do que você tem de pagar de precatórios, quando você faz a conta do seu comprometimento em geral com a dívida pública do município, quando você faz a conta das obrigações de educação e saúde, não sobra dinheiro para absolutamente nada. Como eu havia dito, nesse segundo momento eu gostaria de colocar muito rapidamente que, na minha opinião, são os principais pilares de uma boa governança. E aí eu entendo que pegar o exemplo dos municípios, exatamente todos eles com dificuldade de se organizar administrativa e financeiramente, mais do que qualquer outro ente federado, as capitais brasileiras e as grandes cidades brasileiras precisam seguir um modelo de governança que prestigiem uma gestão contemporânea e marcada por pilares que devem ser, na minha opinião, exigência fundamental de todo e qualquer cidadão no Brasil. E eu quero dizer com a autoridade de quem está aplicando isso, quando eu convidei os secretários para assumirem lugar no meu governo, eu fiz um documento com todos esses pilares e esse documento foi assinado como um termo de compromisso por cada um dos secretários antes de assumir o mandato. Depois, nós vamos ter um acordo de gestão, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, e nós vamos ter o acompanhamento de cada prática do governo da cidade de Salvador. Recompensando aquelas práticas exitosas, corrigindo os rumos de quem não está oferecendo serviços a contento e substituindo sempre que necessário quando um desses pilares não esteja sendo atendido. E aí, o primeiro pilar é exatamente o foco na população. O interesse público tem que dominar. Quando a gente vê práticas lamentáveis ainda no Brasil, de desvio de conduta na vida pública, é porque exatamente falta espírito público àqueles que deveriam nos governar e nos conduzir. Então, o primeiro pilar é foco na população, entender quais são as prioridades do cidadão, não ter uma postura autoritária, nós não somos donos da verdade, não sabemos tudo. Daí, é fundamental estar aberto a ouvir e a traduzir ações públicas para que elas sejam, na verdade, a repercussão do interesse maior do cidadão. Valorização do servidor público. Infelizmente, a gente ainda encontra no Brasil uma parte do serviço público desestimulada, desinteressada, descomprometida. E era o caso da cidade de Salvador quando eu assumi. Talvez esse tenha sido o maior desafio. Mudar cultura não é uma coisa simples. E depois de oito anos de uma cultura ao reverso, para você mexer com isso demanda tempo e muita persistência. Alinhamento das ações estratégicas. O que a gente vê normalmente nos governos? Porque, infelizmente, para ganhar uma eleição hoje, principalmente uma eleição majoritária, os entendimentos políticos, os acordos políticos são inevitáveis. E o que a gente vê quase sempre é que para se eleger o prefeito, o governador, enfim, assume uma série de compromissos. Depois, ele loteia, ele fatia o seu governo. E o seu governo acaba sendo composto por verdadeiras ilhas. Sem uma unidade, sem uma integração, sem uma interligação de propósitos e de trabalho. Então, é exatamente para evitar isso que nós temos um trabalho permanente de alinhamento das ações estratégicas e de coordenação dos vários departamentos do governo. Aderência aos mais altos padrões éticos. Eu entendo, inclusive, que deve se tornar objeto de legislação federal. Todo ente federado, município, estado, ele precisa ter o seu próprio código de ética pública e a sua comissão de ética local. Eu implantei isso. No dia 2 de janeiro, num conjunto de decretos que baixei, uma das coisas que fiz foi implantar o código de ética pública e a comissão de ética local, que tem autonomia para julgar e analisar a postura de cada um dos menos do governo. Disciplina e austeridade fiscal no governo. Não tem jeito. Nós, e eu tenho essa visão, que é o seguinte, você tem que fazer mais, gastando menos, e você tem que focar no cidadão. na minha cabeça é gastar menos com o governo e gastar mais com o cidadão. Porque não é possível a gente conviver com máquinas públicas que são gigantes e que na maior parte das vezes servem apenas para a acomodação dos interesses políticos. Mais uma vez dando exemplo, Salvador é a capital do Brasil com o menor número de secretarias. Eu tenho 12 secretarias do meu governo. São Paulo tem mais de 30. A segunda com o menor número de secretarias é Belo Horizonte e tem 14. Por quê? Qual é a minha visão? Economizar com a máquina e a gente tem um trabalho muito firme de redução de custeio para fazer sobrar recursos para a prestação dos serviços essenciais com mais qualidade e para tocar alguns projetos que são estruturantes e fundamentais para a administração. Cobrança de resultados. Desculpa, acabei não. Cobrança de resultados. Ora, estimular a meritocracia. Essa tem que ser uma linha dominante na administração pública brasileira. então não é o que indicou que normalmente é o partido político que deve prevalecer e sim a eficiência e o resultado que aquela determinada pessoa que está na administração pública é capaz de oferecer. E é por isso que num trabalho de planejamento estratégico que nós estamos fazendo na prefeitura de Salvador em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia nós contratamos uma empresa mundialmente reconhecida que é a McKinsey nós estamos traçando o planejamento estratégico de todo o governo e cada órgão na verdade é cada órgão que está participando diretamente da construção desse planejamento estratégico cada órgão vai ter as suas metas e nós vamos ter uma política trimestral de acompanhamento de resultados. Somente assim é possível implantar a meritocracia no serviço público. você tem que ter dados muito objetivos para aferir o nível do resultado do trabalho desta ou daquela pessoa que ocupa uma função no seu governo. E aí dentro desse acordo de resultados evidentemente que aqueles que não tiverem dando resultado precisam ser substituídos. Os três últimos pilares o profissionalismo na gestão que está vinculado diretamente com a questão anterior e aí eu quero fazer mais uma crítica política ao nosso sistema não é razoável que o Brasil continue vivendo com 30 partidos existe uma tal de governabilidade que prejudica o país uma tal de governabilidade que retira eficiência da administração pública que compromete muitas vezes esse profissionalismo da gestão e aí eu quero dizer mais uma vez quando me elegi prefeito compus no primeiro turno tive o apoio de cinco partidos no segundo turno de mais um o meu principal adversário tinha 20 partidos com ele eu tinha seis ele tinha 20 agora todos que sentaram comigo eu disse ó a presença dos partidos é real vai existir porém a escolha dos nomes vai seguir a critérios estritamente técnicos e quem escolhe sou eu como prefeito e que vou ter a responsabilidade por conduzir a gestão nem sempre isso acontece aliás na maioria das vezes isso não acontece e aí é onde você tem um prejuízo muito sério ao resultado da administração pública o resgate da confiança e aí é fundamental que exista equilíbrio fiscal não é possível que um município arrecade um determinado valor e gaste esse valor mais X ou que atrase pagamentos então há de imprensa o compromisso honrado em dia e o equilíbrio fiscal na minha opinião são pontos fundamentais para uma boa governança e o último pilar que é a ampliação dos modelos de parceria e aí vejam que não é possível realizar tudo apenas com os recursos públicos realidade que fica mais dura ainda se observar da situação dos municípios por todo esse contexto que eu já tracei portanto é fundamental que a atração do capital privado que a associação do recurso público com o capital privado ela possa viabilizar a partir do investimento privado obras projetos ações estruturantes que o recurso público não tem condições de fazer exclusivamente e aí hoje existem as operações urbanas consorciadas existem as concessões as parcerias público-privadas e tantos modelos de associação do recurso público com o recurso privado agora duas coisas são fundamentais para isso primeiro regras claras segundo segurança jurídica no ambiente onde não há regras claras não há segurança para o investidor trazer o seu recurso onde não há um arcabouço legal bem definido da mesma forma o investidor sério ele não vai buscar aquele espaço para investir e aí finalmente caminhando para a nossa conclusão eu quero trazer aqui rapidamente o exemplo de Salvador para mostrar a vocês um caso prático está certo como é que funciona hoje ou a realidade de boa parte dos municípios qual foi a situação que nós encontramos primeiro de dizer que dívida das contas públicas eu recebi um município com 3 bilhões de dívida sendo que 560 milhões de dívida de curtíssimo prazo do ano de 2012 cujos credores todo dia batem na nossa porta eu recebi um município com um déficit no orçamento de 2013 de 502 milhões de reais ou seja um orçamento que tinha superestimativa de receita e subestimativa de despesa o que é que eu tive que fazer contingenciar 25% do orçamento e é claro que não dá para contingenciar em tudo eu não posso contingenciar em pessoal eu não posso contingenciar em saúde e não posso contingenciar em educação então a margem contingenciável do orçamento inevitavelmente acaba obrigando dentro dessa política de ajuste orçamentário acaba obrigando a que a gente tenha que fazer escolhas muito difíceis onde é que a gente tira é na limpeza pública é na organização do trânsito é na pavimentação das ruas tudo igualmente importante e aí o administrador tem que fazer suas escolhas uma situação de instabilidade institucional uma prefeitura que conflitava com o ministério público com o tribunal de contas e aí veja o ministro Nardes o ex-prefeito teve três contas e vai ter a quarta conta rejeitada pelo tribunal de contas dos municípios estamos falando de uma capital de uma capital que não possuía sequer um órgão estruturado de controle interno a controladoria não existia e não funcionava tudo isso somado a fragilidade administrativa a falta de comprometimento do corpo administrativo do governo uma ausência completa de planejamento tudo feito no improviso então e aliás essa é uma medida que eu considero absolutamente essencial para a administração pública é preciso planejar é preciso planejar não dá para viver no improviso e aliás talvez essa falta de planejamento de uma visão de Estado porque muitos se elegem e estão preocupados em cumprir ali o seu período de mandato a visão tem que ser mais ampla porque existem políticas públicas que necessariamente perpassam um período de mandato principalmente quando se olha por exemplo um município que ao ser vivo é onde as coisas acontecem e é onde a dinâmica social ela se apresenta de maneira mais viva na federação as pessoas não moram na União elas não moram no Estado elas moram no município elas vivem no município e elas demandam do município isso tudo veio acompanhado é claro de um descrédito e desconfiança da população ele saiu com 79% de rejeição e um baixo desempenho dos serviços municipais ofertados o que é absolutamente lógico você qual é a consequência disso e eu gosto de dizer a gente quando vê o buraco na rua ou vê a falta de médico no posto de saúde a falta de professor na escola quando a gente vê o caos do trânsito a gente às vezes esquece que essa é a ponta final esse é o último elemento de uma cadeia que antecede o problema que é visível ao olho de todos e que cadeia é essa? a cadeia da desorganização administrativa a cadeia do desequilíbrio financeiro e a cadeia da falta de planejamento na gestão e aí nós focamos em alguns pontos evidente que eu não faria aqui uma apresentação de todas as medidas mas primeira providência fazer o planejamento estratégico contratar a consultoria desenhar quais são os objetivos do governo e vejam vocês nós temos hoje um elenco de todas as ações de cada uma das secretarias e dos órgãos e esse trabalho está sendo concluído até o fim de junho desse ano e para cada uma delas nós sabemos o prazo de execução quanto custa aquela intervenção quem são os atores da administração que estarão diretamente envolvidos para a consecução daquele objetivo com isso eu passo a ter na minha frente um quadro permanente de acompanhamento do governo e o prazo está livre os prazos que não são cumpridos automaticamente isso gera uma cobrança ao determinado órgão e aí o que é que isso permite corrigir os rumos antes que seja tarde demais e é por isso que eu considero fundamental esse trabalho de planejamento estratégico adotei em Salvador a mais rigorosa lei de ficha limpa e de combate ao nepotismo ficha limpa nós adotamos integralmente todo o arcabouço que existe hoje adotado já pela justiça eleitoral como pré-requisito de elegibilidade e eu então implantei esse pré-requisito para a ocupação de qualquer função na prefeitura a lei de nepotismo essa é a mais severa porque além de impedir o nepotismo cruzado a gente impede o nepotismo vinculado às empresas terceirizadas que terceirizam mão de obra a gente impede o nepotismo vinculado à contratação de empresas pela prefeitura o que é que isso tudo resulta? isso tudo resulta numa administração mais transparente com mais controle e com mais rigor na aplicação do dinheiro público como eu havia citado Salvador há dois anos e meio no Calc então montamos uma equipe para tirar o município do cadastro de inadimplentes e aí o inevitável um trabalho duro de austeridade com um compromisso de redução de despesas e renegociação de contratos como o orçamento desse ano está completamente desequilibrado para vocês terem uma ideia só de pessoal eu tenho um déficit de 100 milhões de reais só para o pagamento de pessoal do ano passado para cá por concessões que foram feitas pelo ex-prefeito a minha folha ela é 24% mais cara ou seja o peso de pessoal no meu orçamento ele é hoje 24% maior do que foi em 2012 no último ano de gestão da administração que me antecedeu como é que você equilibra tudo isso reduzindo o custeio firmemente diminuindo os cargos de confiança e eu impedir a ocupação de 20% linear de todos os cargos de confiança determinei a redução de 25% de todos os contratos de terceirização de mão de obra que é um problema que precisa ser discutido seriamente no Brasil infelizmente hoje a terceirização de mão de obra ela é talvez mais dominante em muitos governos do que o ingresso pelo concurso público né e aí tudo isso precisa ser revisto e portanto aí revisão de contratos de locação de automóveis e tantas outras coisas que permitem esse equilíbrio que nós precisamos é claro que Salvador tendo a última arrecadação per capita do Brasil tem alguma coisa que está errada se eu tivesse na média do Nordeste a minha cidade estaria arrecadando 800 milhões de reais a mais por ano se eu tivesse por exemplo na média do Recife capital de Pernambuco eu estaria arrecadando 1,2 bilhões de reais a mais por ano e aí nós estamos fazendo todo um conjunto de medidas e eu encaminhei a Câmara de Vereadores no princípio desse ano e devemos votar nas próximas duas semanas uma reforma tributária onde eu não aumento um imposto eu não mexo em uma língua mas eu atuo dura e severamente para dar eficiência à arrecadação e para combater a sonegação em Salvador e a projeção depois da implantação desse conjunto de medidas é que a gente possa ter um incremento de receita anual da ordem de 800 milhões de reais já valendo para o ano de 2014 então se por um lado é preciso fazer um esforço extraordinário sobretudo agora onde o impacto dessa reforma ainda não tem resultado para conter despesas e conseguir pagar a conta por outro lado é fundamental elevar as receitas um caminho um caminho é esse o trabalho e o esforço para a elevação das receitas próprias sem aumentar imposto repito sem aumentar imposto e nós não estamos sequer nesse conjunto de medidas tratando da atualização do IPTU que esse é um problema de todas as capitais a planta genérica de valores muito desatualizados o valor venal dos imóveis muito desatualizados e é claro uma base de pagadores que hoje não está na formalidade só que esse não pode ser o único caminho para a captação de recursos e aí é fundamental estruturar operações buscar a linha de crédito e talvez o único dado positivo das contas de Salvador é que a cidade tem capacidade de endividamento e nós vamos nos organizar para tomar pelo menos 2,5 bilhões de reais empréstimos nesses próximos 3 anos e evidentemente usar a criatividade nós nos deparamos com a situação que o município por exemplo ele é proprietário de muitos ativos terrenos valiosíssimos ativos que superam a casa de 2 bilhões o que eu fiz? propus a Câmara a criação de uma empresa pública municipal para a administração desses ativos e esses ativos serão os garantidores das parcerias público-privadas que nós pretendemos incrementar o último slide a última mensagem que eu deixo é exatamente essa para mostrar que a saúde financeira de qualquer governo isso não vale para Salvador apenas isso vale para todos os governos somado a planejamento e organização administrativa é que resultam num governo bem-sucedido o governo bem-sucedido ele é resultado da soma desses dois elementos de um compromisso do gestor de garantir a saúde financeira e de um compromisso de todo o governo de trabalhar com planejamento e organização na gestão o Brasil ele não pode mais conviver com o improviso acho que avançamos muito acho que a nossa jovem democracia deu passos muito importantes para a estabilização das instituições porém penso que é preciso que os valores em cada cidadão e sobretudo os critérios de escolha de cada cidadão dos seus representantes estejam pautados por esse tipo de compromisso que na minha opinião fazem o ideal modelo de gestão para este nosso século e como aqui é um ambiente de pessoas muitas das quais da minha geração sobretudo gestão que vai ter resultados efetivos para os nossos filhos e nossos irmãos até mesmo como creio que a palestra do prefeito José José Carlos Magalhães de certa maneira compreendenta a palestra anterior e chama atenção para uma questão que está na hora do dia ainda que a meio disponível na tarde do time na verdade a federação brasileira só foi discutida seriamente em todos os momentos da história do Brasil por ocasião da independência onde quase proclamamos ou quase chegamos a implantar a guardia federativa no ato adicional de 1834 e por ocasião da proclamação da república de lá para cá a federação mesmo sofreu altos e baixos durante a operância de regimes autoritários e regimes democráticos em 58 perdemos a oportunidade de discutir a séria da federação de novo estamos perdendo a oportunidade de dar um passo para mim da federação por um tempo de quatro temas importantes na pauta do debate o FPE o Róis do Petróleo e a instituição do ICPS é negociação de adívida tratamos disso propondo que se fosse discutido conjuntamente numa comissão criada pelo presidente Sardê no ano passado mas de novo o problema o meio da chamada reformas fatiadas que é uma contracção de erros se é reforma se é fatia é uma reforma você pode fatiar o presunto mas uma reforma é muito simples se é fatia eu gostaria de passar a palavra agora ao último palestrante desta mesa o inútil doutor Fabio Medina que é doutor em direito administrativo pela Universidade de Madri prazer em conhecê-lo e ouvir a sua prazer em meu boa tarde a todos quero inicialmente agradecer o ministro Marguentes pelo convite mais uma vez por estar aqui também agradecer o juiz federal Jair Gilberto Sheff e cumprimentar muita honra com o ministro João Augusto Nardes nosso conterrante do Rio Grande do Sul presidente do PCU pela brilhante palestra cumprimentar o prefeito Antônio Carlos Nardes Neto também com uma palestra que dignificou a estatura e fornecemos o libertismo de nossa incidência e o professor Jair Gilberto Nardes que já conheço de longa data os seus trabalhos e suas reflexões que também me anima muito participar deste painel procurarei inserir um pouco as reflexões que gostaria de traçar na linha das que não receberam porque tratamos do princípio federativo esse princípio federativo tem que ser compreendido de modo conjugado com outros princípios constitucionais que tem assento constitucional deve ser compreendido com o princípio democrático com o princípio republicano com o princípio da separação de poderes com o princípio do estado de direito com o princípio da segurança jurídica não podemos ouvidar que este princípio na verdade tem a sua estruturação originária nos Estados Unidos da América na sua formulação do conceito da constituição moderna na reformulação mesmo da constituição moderna a partir da teoria dos federalistas na defesa da constituição norte-americana e que parte da premissa fundamental de divisão contenção de poderes a partir da teoria das competências pressupondo uma constituição e pressupondo esses demais princípios aqui mencionados a diferença é que nos Estados Unidos da América a federação nasce diremos assim de baixo para cima das colônias para a união e no Brasil Brasil imperial que se torna uma federação posteriormente ele nasce na verdade de cima para baixo e nós temos aqui hoje várias reflexões alinhavadas e de forma extremamente brilhante todas elas apontadas algumas distorções do nosso federalismo o prefeito Assem Neto por exemplo apontou problemas estruturais de financiamento das competências que estão a discerção do federalismo brasileiro a partir da alocação dessas competências e de graves deformações no tocante a alocação de repartições tributárias para o financiamento dessas políticas públicas associadas a essas competências funcionais o que pode estrangular em geral o desequilíbrio federativo aquilo que o Supremo Tribunal Federal salvaguarda teoricamente como sendo o equilíbrio nas relações dos entes federativos de outro lado chamou a atenção também na palestra do ministro João Augusto Nardes a importância de uma reflexão sobre os números nas políticas públicas dos entes que são submetidos a fiscalização do Tribunal de Constituição da União que é um tribunal que pertence a um dos entes da federação não é propriamente um tribunal digamos assim de cunho nacional porque nós temos os tribunais de contas dos estados em algum momento já tivemos também os tribunais de contas dos municípios e hoje remanesce parece que se Rio de Janeiro e São Paulo um tribunal de contas do município portanto nós temos aí vertentes múltiplas que poderíamos explorar nesse chamado princípio federativo algumas delas já foram aqui tocadas mas eu me permito tocar rapidamente e com uma palestra bastante curta portanto mas com buscando trazer um recado aqui para a reflexão desse público tão seleto que nos brinda com a sua presença a partir de um motivo de deformação que percebo também estará a ocorrer com o princípio federativo no Brasil que diz respeito a fragmentação excessiva assim nas instituições fiscalizadoras dentro desse esquema federativo há pesquisas que apontam que a estruturação da federação brasileira efetivamente deixa um rastro de um certo subdesenvolvimento nas administrações ditas subnacionais mas nós temos um grande déficit no Brasil que é o déficit das estatísticas nós não temos efetivamente mapas estatísticas para a leitura das realidades e nós temos associado a esse déficit um enorme gigantesco déficit de políticas públicas nacionais uma fragmentação excessiva muitas vezes criando aí assim violência ao princípio da segurança jurídica ao princípio da eficiência ao princípio da impessoalidade a partir da ausência de políticas públicas nacionais em setores extremamente sensíveis poderíamos mencionar aqueles que estão hoje digamos assim no frango debate político como saúde segurança pública educação meio ambiente que envolvem competências dos entes federados sem dúvida mas eu preferiria tocar num ponto que também é estratégico para o desenvolvimento do Brasil para a agenda inclusive de infraestrutura que foi tocada hoje pela manhã que diz respeito ao Ministério Público ao qual eu tive a honra de pertencer durante mais de 14 anos e frequentar digamos assim ambientes de discussões institucionais bastante elevadas tive a oportunidade de ser assessor internacional do primeiro congresso mundial do Ministério Público em São Paulo em 2000 e frequentar alguns ambientes internacionais de discussão do Ministério Público na formatação do Eurojust por exemplo do Ministério Público europeu e com essas reflexões eu percebo que hoje esse princípio federativo no Brasil em relação ao Ministério Público poderíamos estender isso a outras instituições fiscalizadoras inclusive ao próprio judiciário ele demandaria um conjunto de políticas nacionais que nós temos graves lacunas nesse território lacunas de estatísticas que foi um ponto que chamou a atenção na intervenção do Ministro não sabemos o que essas instituições fazem chamou a atenção que recentemente em contato para uma pesquisa de um instituto do qual participo sobre o Ministério Público brasileiro não conseguia obter do Conselho Nacional do Ministério Público quantos membros do Ministério Público hoje existem no Brasil eles não têm essa informação eles não têm essa informação e não têm várias outras informações sobre os processos disciplinais de desenvolvimento informações qualitativas sobre como são julgados os processos disciplinares qual a tipologia dos processos que são acionados ou desencadeados contra membros do Ministério Público ou então podemos partir para outra situação de reflexão sobre as ações desencadeadas pelas autoridades estou falando sobre o Ministério Público a mesma reflexão caberia sim para a magistratura são instituições de controle refratárias a uma reflexão qualitativa sobre eficiência institucional hoje as metas do CMJ basicamente são metas quantitativas as metas do judiciário são puramente quantitativas perceba-se por exemplo a meta 18 do CMJ que trata da aceleração do julgamento das ações de improbidade administrativa ora as ações que tiveram ingressadas até dezembro de 2011 todas têm que ser julgadas até 2013 nada se diz sobre a qualidade desse julgamento qual é a qualidade do julgamento nós temos sempre aquela premissa clássica de que decisão de judiciário não se discute se cumpre e agora se tem uma outra premissa que o judiciário é bom o judiciário é veloz que cumpre essas metas que julga mais mas julga de que maneira temos que aprimorar esse setor de estatísticas porque obviamente o judiciário pode não ter essa premissa das políticas nacionais mas as instituições essenciais à função judicial especialmente estas como defensoria pública como ministério público estas que pertencem ao estado brasileiro que se submetem ao princípio federativo estas tem que desenhar determinadas políticas nacionais sob pena de inclusive atravancar uma agenda de desenvolvimento do país e porque podem ser cobradas por seus resultados porque não basta simplesmente transformar o processo numa penalidade autônoma ou numa resposta demagógica perante a opinião pública como se fosse o resultado em si o desencadeamento de um processo ou como se a qualidade desse trabalho não pudesse ser aferida por outras instituições ou por organismos que tivessem ou que não tivessem ou que são julgados inaptos a pior por algum preconceito para avaliar o trabalho dessas instituições nenhuma instituição está acima do julgamento de outras instituições dentro de uma democracia de um regime republicano em que todos são titulares da resta pública e tem que prestar conta dos seus atos para a sociedade que é mandatária que é destinatária dessas atribuições e funções e que é titular do poder que é exercido em seu nome portanto a reflexão que eu faço aqui hoje basicamente partindo dessa ideia de que o Conselho Nacional do Ministério Público não sabe quantos membros do Ministério Público existem partindo da ideia de que nós temos uma fragmentação enorme por exemplo do Ministério Público nos Estados e que no próprio Ministério Público Federal cada membro tem a sua independência funcional então poderíamos ter uma interlocução aí com 12 mil 13 mil Ministérios Públicos no Brasil e será que temos interlocução com políticas nacionais de Ministério Público ou cada um faz o que bem entende com os processos com um grau de discricionalidade absurdo com seletividade e por isso e por isso a raiz desse tipo de distorção e de lacuna e de superficialidade nos debates é que se cria uma PEC 37 por exemplo em que se quer abortar o poder investigatório quando está focado nesse debate não se pode abortar o poder investigatório de uma instituição democrática republicana que é saudável para a sociedade brasileira na verdade o que se tem que saber é se a instituição sabe investigar por exemplo se tem treinamento para isso se tem que ser preparada tecnicamente para isso se a investigação tem qualidade quais são os resultados das suas investigações quantas investigações tem sido feitas tem havido abuso de poder ou desvio de finalidade nessas investigações quais são as ações que são propostas as ações propostas são julgadas procedentes ou de procedência por quais razões essa é a reflexão correta e não simplesmente chutar a instituição simplesmente como sendo uma forma de retaliação uma forma de um debate não apenas superficial mas até primitivo em relação às instituições do Brasil por isso eu diria o federalismo ele tem distorções em todos os livros em várias direções desde a questão do financiamento das competências como foi corretamente falado aqui como também esse outro nível de deformação que é esta fragmentação excessiva poderíamos refletir sobre guerras fiscais mas estou falando da falta de políticas nacionais em determinadas instituições que se criam nichos ninhos de poder de corporativismo de cegueira institucional de falta de controles de inexistência de acontabilidade e tudo isso vem ao abrigo muitas vezes desse conceito federativo que dá guarida a um conceito de autonomia institucional de uma micro soberania que não existe e que nós todos brasileiros somos um povo destinatário dessas instituições dos serviços públicos titulares desse poder que é exercido todo ele em nosso nome e temos direito a boa governança sim foi mencionada aqui corretamente temos direito a prestação de contas e a uma qualificação muito maior das informações que eu gostei muito de ouvir aqui do ministro Lunat e que eu gostaria que se ampliasse para a administração pública brasileira como um todo especialmente para as instituições fiscalizadoras sobretudo para que se aprimore o debate para que saiamos da superficialidade e para que essas instituições não sejam vilipendiadas nas suas prerrogativas nas suas atribuições mas sejam qualificadas aprimoradas e fortalecidas a partir de uma discussão séria a partir de uma discussão profunda e que toque nos pontos nevrálgicos e que interessam verdadeiramente ao desenvolvimento do nosso Brasil muito obrigado agradecer ao professor Fábio Medina pela sua concisa provocante obrigada pela sua concisa e provocante contribuição a esse debate acho que traz um tema realmente muito importante para esse debate da nossa federação isso nos dá oportunidade nós temos aqui 10 minutos para concluir este evento esta sessão pelo menos no novembro depois com isso tem um café para reanimar o público presente em seguida ao próximo debate e uma pergunta que foi dirigida ao doutor João Augusto Nárcio presidente o primeiro o primeiro que eu diria que tivesse que responder com a maior oportunidade possível e tem um elogio a apresentação do prefeito do Carlos que não é propriamente uma alegria por que o TCU não proíbe a terceiração do serviço público e se essa prática é mais cara em alguns casos o governo tem que eu estou falando a pergunta por que o TCU não proíbe a terceiração do serviço público e se essa prática é mais cara em alguns casos o governo tem que agar no fim das contas com o prejuço é o que está acontecendo realmente em relação a questão da terceiração por isso nós criamos um secretaria especializado nessa evolução fazendo o nome de uma reunião é de criarmos 22 secretarias especializadas no chinos antes novas secretarias que tratavam de vários assuntos como eu mostrei agora temos 22 secretarias mais 26 em todos os estados brasileiros e a especialização visa tratar esse sistema de forma muito específica aprofundando a questão a questão da terceiração existe uma legislação que assegura o que nós estamos tentando é fazer com que haja uma regulamentação por parte do executivo nós mandamos até o relator da matéria uma proposta para o executivo regulamentar para que não fique muito engessado que o executivo tome a iniciativa foi dado um prazo até agora infelizmente já passaram dois anos o prazo foi maior que cinco anos porque se envolve milhares de funcionários vou dar um número só para vocês ter uma dimensão do funcionalismo aliás dos funcionários terceirizados no Brasil a Petrobras tem 450 mil funcionários em torno de 100 mil são funcionários estáveis e em torno de 300 mil são funcionários terceirizados bem e até agora infelizmente o executivo não mandou para nós já passou os prazos que nós temos prazos de um ano para fazer determinada regulamentação enfim fazendo por etapas porque se envolve toda a discussão que fica brasileira que terceiriza e o prazo final é cinco anos nós estamos no aguardo do executivo mande e que nós possamos ter mais clareza na forma como é feito a terceirização no Brasil mas eu deixei de forma muito clara de que a iniciativa partícipe do executivo se nós vamos cumprir a lei de forma muito engessada dificulta a administração do meu ponto de vista e claro que isso é uma decisão do plano do tribunal de contas portanto o esquerdo executivo dentro do prazo regulamenta essa questão faça concurso estabeleça regras estabeleça as condições claro que não queremos engessar a Petrobras e tantas outras empresas e a Petrobras e tantas empresas mas são máticos que fazem a competição do mercado internacional mas tem que ter regras mínimas e eu espero que seja apresentado pelo tribunal de contas da União para que não tenhamos que tomar uma posição mais radical mas ainda tem um prazo final que eu considero mais de 3 anos porque isso envolve milhares de pessoas só um exemplo da Petrobras dá para vocês se imaginarem claro que existe nós descobrimos muito bem reputismo a Sérgio falou na questão do que é muito reputismo em algumas instituições como essas que são terceirizadas porque não existe uma capacidade de regulamentação melhor e esperamos que haja regulamentação e por isso foi dado um prazo elástico para que o governo regulamente é assim que está a situação em relação a Petrobras obrigado eu acho que a regulamentação tem que acontecer mesmo caso por exemplo o nosso eu estou encaminhando o projeto da Câmara Municipal e o que nós percebemos é isso é hoje um desequilíbrio pela quantidade excessiva da utilização de mão de obra terceirizada muitas vezes em prejuízo a funções que deveriam ser funções e carreiras públicas hoje no Brasil terceiriza-se atividades que deveriam ser privativas da execução a partir do funcionário público mas é claro que isso não deve ser confundido e é muito importante que o conceito esteja estabelecido terceirização e contratação de mão de obra terceirizada porque a terceirização de serviços ela é importante então por exemplo na saúde recorrer a organizações sociais entidades filotrópicas para administrar postos de saúde hospitais com isso você pode ganhar em economicidade e em resultado portanto ter mais eficiência agora a terceirização de mão de obra em si essa tem que ser igualosamente disciplinada e eu fico feliz de ver o ministro Nades do TCU estimulando o governo federal a fazer isso que deve ser uma prática na minha opinião de todas as esferas administrativas do país muito bem nós temos cinco minutos para encerrar esse painel e passar o café tem umas duas perguntas aqui de maior complexidade que eu acho que o nosso companheiro Doutor Fábio poderia talvez comentar em três minutos e depois se for o caso uma observação mais rápida da visão como é uma resposta mais direta em outras vias para quem fez a questão os processos julgados pela visão da estatística não fazem uma prestação jurisdicional adequada então venho aqui com uma proposta para essa prestação essa é a pergunta da pessoa jornada de trabalho de seis horas que não dá a esses trabalhadores melhores condições de vida para o Estado criar uma oportunidade para a atividade dos novos empregos na administração do público gostaria de sobreviver um respeito ao assunto eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar 12 horas por dia mas eu saí migrei para o setor privado já do seu workaholic e me senti desconfortável onde eu estava então essa pergunta me deu um suspeito para responder seis horas por dia para mim é inadmissível que me trabalhar seis horas por dia para mim principalmente essa pessoa não sobrevive agora eu pergunto fatores importantes de uma boa governança são a clareza não a ambiguidade e rigor do governo de vídeo sabemos que este ideal está distante a realidade uma consequência por exemplo alto grau de conflituosidade da sociedade brasileira implicando o excesso de judicialização dos controvérsias existe alguma iniciativa integrada dos três poderes para atacar esse problema específico existe alguma entidade da sociedade brasileira comissão específica de propriedades para governança e administração pública eu entendo que todas as instituições devem estar integradas justamente essa é a reflexão qualquer reforma de Estado ela não pode focar apenas no poder executivo ela tem que estar também trabalhando essas outras instituições justamente ligadas ao poder judiciário aquelas essenciais à função judicial tais como o espectro das instituições fiscalizadoras e o próprio poder legislativo então a qualidade do Estado ela tem que ser vista por um todo é a qualidade do setor público eu concordo com os paradigmas aqui de boa governança que tem que ser transplantados alguns parâmetros inclusive de nova gestão pública de boa governança no sentido de medição de produtividade de alcance de metas mas isso inclusive com políticas nacionais foi referido aqui em déficit quer dizer uma multidão de funcionários públicos hoje no Brasil nós temos problemas sérios inclusive na parametrização dos próprios concursos públicos para cargos que são muitas vezes idênticos eu estou falando mesmo voltando ao tema do Ministério Público os Ministérios Públicos e Estaduais a questão da unificação de parâmetros e critérios para determinados tipos de concursos públicos para evitar os chamados regionalismos para criar instrumentos mais republicanos até mais transparentes mas fora isso o funcionarismo público ele tem compromisso com o povo brasileiro com a sociedade brasileira então tem que se criar efetivamente ferramentas compromissadas com o ideário de qualidade de eficiência e que pressupõe algum tipo de monitoramento não só de produtividade do ponto de vista quantitativo mas da qualidade desse serviço e que hoje no Brasil eu considero efetivamente que há uma lacuna de montesca nesse campo então eu creio que há esforços integrados prova disso é o trabalho papel estratégico e líder do Tribunal de Contas da União e outras tantas instituições que se esforçam mas nós temos barreiras históricas muito alicerçadas muito arraigadas no Brasil que enfim dizem com políticas de clientelismo de patrimonialismo ainda e de ocupação dos cargos públicos a partir de critérios não republicanos e da própria deficiência de qualidade e provimento de cargos através de concursos públicos de distorções diferentes daquelas que são oriundas do provimento por cargos de comissão que também gera uma deformação mais específica então no Brasil nós temos uma longa caminhada eu escrevi um artigo há muitos anos atrás de 2003 sobre nova gestão pública ele dizia o seguinte nós temos um ideário um ideário de nova gestão pública de parâmetros dos pós-modernos de governança pública mas nós temos uma realidade em vários aspectos ainda uma realidade até pré-viberiana nós não temos sequer o domínio legal quer dizer nós temos aí uma falta de qualificação mesmo do setor público que é absurdamente alta que deveria ser combatida com maior vigor como me parece que é o esforço crescendo das instituições mas uma longa caminhada ainda por ser a propriedade muito obrigado tinha aqui uma pergunta endereçada ao ministro João Augusto que é uma pergunta bem direta se o Poder Legislativo e o Judiciário também estariam sujeitos às instruções normativas do executivo especificamente às instruções IN2 e IN4 do Ministério do Planejamento do Orçamento e Gestão ele me disse aqui em particular que sim que estão sujeitos eu creio que o que fez essa pergunta poderia se for o caso dirigir-se também à Secretaria do Tribunal se quiser falar claro eu gostaria só de apresentar que eu já procurei presenciar para a Câmara para participar desse projeto de governança junto com o Judiciário junto com o Executivo para que a gente possa no ideal do Brasil uma governança de forma bastante abrangente não adianta também evoluir se o Judiciário também não evolui ou seja os processos tem que andar mais rápido e são hoje a Justiça simplesmente atrasa eu só queria fazer um registro final estou vendo lá no fundo do mediador do próximo que foi um grande parceiro para a gente fazer além do ciclo nós fizemos uma reforma de lugar no Brasil e eu tive o privilégio de ter mais de 50 momentos quando ele tanto insistir persistir nós encontramos uma solução de 12 impostos conseguimos estabelecer um só e o Eduardo Marcel não está mais na atividade está aqui eu tenho que fazer esse reconhecimento porque até hoje depois que eu larguei da atividade pública de parlamentar eu não tenho visto mais o Eduardo Marcel mas foi uma grande vitória para o Brasil começar com 600 mil empresas no ciclo e hoje tem 7 milhões pagando um imposto só e o Eduardo Marcel foi uma pessoa fundamental que com tanta persistência nós conseguimos convencer a burocracia brasileira pagar um imposto só e fazer uma reforma intermitária dos pequenos só pois tem que deixar esse reconhecimento muito bem muito obrigado a todos para que temos uma mensagem aqui da coordenação do evento para todos os nossos participantes encerta-se assim no painel administração pública e federação mas SS a a hak a a a